Aqui no Norte do Maranhão, ao longo de todo o mês de agosto, foram mais de 70 ações, tanto na capital quanto no interior do estado. E as atividades tomaram forma com distribuição de folders, palestras, pontos de atendimento e oração ao público e a distribuição, claro, de revistas do projeto Quebrando o Silêncio 2014. Foram um total de 350 mil impressos distribuídos. O projeto Quebrando o Silêncio 2014, no Norte do Maranhão, se encerra neste sábado, dia 30, aqui na Praça Maria Aragão. Estão sendo esperadas milhares de pessoas numa concentração que começa às 16 horas. Se você gostaria de quebrar o silêncio contra a violência, participe.